Toda autoridade é sinônimo de opressão? Toda desigualdade é sinônimo de injustiça? Cristo Rei nos ensina que não. Queridos amigos, salve Maria! Hoje a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. E assim encerra o ano litúrgico. Próximo domingo será o primeiro domingo do Advento. E tem início o novo ano litúrgico. Em que sentido nosso Jesus Cristo é Rei? Ele é Rei segundo a natureza, porque Ele herdou a realeza. Ele é Rei por conquista, porque Ele nos conquistou. E conquistou com preço muito alto do Seu preciosíssimo sangue. Mas o Seu reino é completamente diferente dos outros. Ele, o Seu trono, a cruz, a Sua coroa de espinhos. E o território onde Ele exerce o Seu reinado, o coração de todos os homens. A lei deste reino se reduz a dois artigos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O imposto desse reino, o imposto altíssimo, chamado caridade. Caridade uns em relação aos outros e sempre exercida em função de Deus. Mas esse reino tão diferente, porque nós temos uma ideia equivocada, talvez movida pelos maus exemplos que tivemos ao longo da nossa história, daqueles que exerceram autoridade, de alguns pelo menos, de julgar que toda pessoa que exerce autoridade é um opressor. A autoridade oprime. É preciso acabar com toda a autoridade. Nada mais insano. Há quem também diga e ensine que toda desigualdade é injustiça, quando na realidade nós percebemos que não. A desigualdade foi querida por Deus. Quando é que a desigualdade é aquela querida por Deus? Quando a desigualdade é proporcional, equilibrada e complementar. Notem o corpo humano. O corpo humano é todo desigual. E alguém vai dizer que esse corpo humano, nos seus membros superiores, oprime os menores? Ou por outra, é injusto com o... Não! Aquilo tudo tem uma razão de ser e tudo feito segundo um plano superior do Criador de todas as coisas. No Evangelho de hoje, que é de São Mateus, veja que coisa curiosa. Ele vai desmontar todas as ideias equivocadas que temos em nossa cabeça. Nosso Senhor vai nos explicar que Ele, enquanto juiz, Ele é rei e é também juiz, todos os povos estarão reunidos em torno diante dEle. Ele vai separar uns e outros, assim como o pastor, é também pastor, separar ovelha de cabritos e colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito-se o meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. E continua, pois estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, etc. Todos conheçam esse Evangelho lindo, extraordinário. E Ele vai dizer para os outros que vão ficar à esquerda, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste beber, etc. E uns e outros vão perguntar, quando é que tivesses fome e vos dei de comer? Quando é que tivesses sede e não vos dei de beber? Ele vai dizer, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Todas as vezes que deixaste de fazer isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Desta forma, Ele, Cristo Rei, se esconde por detrás do necessitado. Ele é o objeto da caridade, daquele que é superior, que tem água em abundância e que pode exercer a caridade, complementar esse gesto de bondade em relação ao inferior, porque vê no inferior uma imagem de Cristo. Ele vai demonstrar também que todo aquele que exerce a caridade, também é imagem de Deus, dadivoso, que tudo dá. Desta forma, nós, quando damos, somos imagem de Deus, ajudando, elevando. Nós, quando recebemos, também somos imagem de Deus, sendo elevados, completados. Deus quis, assim, fazer da sua criação uma harmonia extraordinária, como uma grande música de notas desiguais, proporcionais, equilibradas e complementares. O grande hino da criação, desse Cristo que é Rei, que é Pastor, que é Juiz, deste Rei que é Pai. Peçamos, então, por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha que está sentada à direita do Rei, segundo o Salmo 44, que esse Cristo Rei conquiste, neste dia, mais um território, no meu coração, no seu coração. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.